Olá pessoal, olha no TV Canal Nosso hoje estamos trazendo a triste notícia do dublador e ator Orlando Drummond. É o eterno seu peru da escolinha do professor Raimundo que morreu aos 101 anos. A artista começou a carreira na rádio em 1942. O ator e dublador Orlando Drummond morreu aos 101 anos nesta terça-feira dia 27 no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada ao R7 por um dos netos do artista, Alexandre Drummond. Vovô descansou. Em maio deste ano, o artista veterano ficou internado por dois meses em um hospital do Rio de Janeiro devido a um quadro de infecção urinária. Na época, a família explicou que Orlando Drummond seria melhor assistido no hospital. Apesar do susto, ele se recuperou e teve alta média no dia 12 de junho. Orlando deixa dois filhos, cinco netos e três bisnetos. Se você curtiu, gostou, comenta, compartilha e se inscreve aqui no nosso canal TV Canal Nosso. Esse é seu, esse é nosso.